Why can't we be friends, why can't we be friends, why can't we be friends, why can't we be friends? A completude do ordenamento jurídico, capítulo 4, o problema das dilapunas. Por completude se entende a propriedade pela qual o ordenamento jurídico tem uma norma para regular qualquer caso. Posto que a ausência de uma norma se chama de lacuna, completude significa ausência de lacunas. O ordenamento é completo quando o juiz pode encontrar nele uma norma para regular qualquer caso que lhe apresente. Não há caso que não possa ser regulado como uma norma extraída do sistema. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui rapidamente para saber o que significa contrariedade. O que é isso? Vamos saber. Não é porque são contrários, é porque é contrariedade. E o que é contrariedade, rapaz? Não é toda a mesma coisa, não? Contrariedade. Contrariedade. Manda aí para mim, o que é isso? O que é isso, cara? Me diz. Estado de coisas reciprocamente contrárias. Dificuldade, estorbo, entrave. Sinônimo de chatice, contratempo. Ah, tá. Beleza. Isso é contrariedade. Beleza, vamos continuar aqui. Encontramos-nos diante de uma antinomia quando nos damos conta de que ao sistema pertencem, ao mesmo tempo, tanto a norma que proíbe um determinado comportamento, quanto aquela que o permite. O nexo entre coerência e completude reside no seguinte. A coerência significa a exclusão de todas as situações que pertençam ao sistema, ambas as normas que se contradizem. A completude significa a exclusão de todas as situações nas quais não podem, nas quais não pertençam o sistema. Que é igual, que loucura. A completude significa a exclusão de todas as situações nas quais não pertençam ao sistema, nenhuma das duas normas que se contradizem. Tá bem melhor. Chamaremos de incoerente um sistema no qual existe tanto a norma que proíbe um determinado comportamento, quanto aquela que o permite, incompleto. Um sistema no qual não existe nem a norma que proíbe um determinado comportamento, nem aquela que o permite. Ah, tá, que o permite incompleto. Aí, desse incompleto, vai fazer ligação com essa frasezinha. Um sistema no qual não existe nem a norma que proíbe um determinado comportamento, nem aquela que o permite. Puxa vida. Continuando. O dogma da completude. O dogma da completude, o princípio de que um ordenamento jurídico seja completo para fornecer ao juiz uma solução que, sem que ocorra a equidade, na teoria jurídica continental. Nos tempos modernos, o dogma da completude tornou-se parte integrante da concepção estatal de direito. Ou seja, daquela concepção que faz da produção jurídica um monopólio do Estado. A medida que o Estado moderno crescia em potência, iam se acabando todas as fontes do direito que não fossem a lei. Ou melhor, o comando do soberano. A onipotência do Estado se reverteu para o direito de origem estatal e não foi reconhecido outro direito que não aquele que era emanação direta ou indireta do soberano. Deixa eu virar a página. A cada grande codificação desenvolveu-se, entre os juristas e os juízes, a tendência a se atir escrupulosamente aos códigos, naquela atitude dos juristas franceses em relação aos códigos napoleônicos, mas que se poderia estender a toda nação com direito codificado, que foi chamada de fetichismo da lei. Isso também é importante porque está lá no caderno. Na França, a escola jurídica que se foi impondo após a codificação é frequentemente designada como nome de escola da exegese. Preste bem atenção. O caráter peculiar da escola da exegese é a admiração incondicional pela obra realizada pelo legislador por meio da codificação. Uma confiança cega na suficiência das leis. A crença definitiva de que o código, uma vez emanado, baste completamente a si mesmo. Ou seja, mantenha lacunas. Em alguma palavra, o dogma da completude jurídica. E também há a escola do direito livre. O principal alvo dessa tendência é o dogma da completude do ordenamento jurídico. Se sequer atingir o fetichismo legislativo dos juristas, é necessário desfazer a crença de que o direito estatal seja completo. A batalha da escolha do direito livre contra as várias escolas da exegese é uma batalha pelas lacunas. Os defensores dessa nova escola afirmam que o direito constituído está repleto de lacunas e, para preenchê-las, é preciso confiar principalmente no poder criativo do juiz, daquele que é chamado a resolver os infinitos casos que as relações sociais geram. As razões pelas quais esse movimento contra a estatização jurídica e o dogma da completude surge e se desenvolve são várias. À medida que a codificação envelhecia, descobriam-se insuficiências, O que em um primeiro momento é objeto de admiração incondicionada, torna-se objeto de análise crítica e a confiança na onisciência do legislador diminui ou deixa de existir. O direito livre extraía as consequências não só da lição dos fatos, ou seja, da constatação da equação do direito estatal diante do desenvolvimento da sociedade, mas também da nova consciência que o desenvolvimento das ciências sociais ia difundindo sobre a importância das forças sociais latentes no interior da estrutura. Lições dos fatos e maturidade científica se ajudavam reciprocamente no combate ao monopólio jurídico do Estado e, com ele, ao dogma da completude. Apenas o direito livre era capaz de preencher as lacunas da legislação, o espaço jurídico vazio. A corrente do direito livre teve muitos adversários entre os juristas. O positivismo jurídico estrito não se deixou derrotar. O direito livre representava uma nova encarnação do direito natural. A completude não era um mito, mas uma exigência de justiça. Não era uma função inútil, mas uma defesa útil de um dos valores supremos a que deve servir à ordem jurídica. A certeza. Os defensores da legalidade permaneceram ligados ao documento da completude. Para isso, entretanto, tiveram de encontrar novos argumentos. Após o ataque do direito livre, não bastava mais repetir ingenuamente a velha confiança na sabedoria do legislador. A confiança fora abalada. Era necessário demonstrar criticamente que a completude era um caráter constitutivo de todo ordenamento jurídico. Espaço jurídico vazio. Toda norma jurídica representa uma limitação à livre atividade humana, com exceção da esfera regulada pelo direito. O homem é livre para fazer o que quiser. O âmbito da atividade de um homem pode, portanto, considerar-se dividido do ponto de vista do direito, em que podemos chamar de espaço jurídico cheio, e aquele que é livre, em que podemos chamar de espaço jurídico vazio. Tá legal. A esfera da liberdade pode diminuir ou aumentar, conforme aumentem ou diminuam as normas jurídicas. Mas não ocorre a situação em que um ato nosso seja ao mesmo tempo livre e vinculado. No caso, ou é regulado pelo direito, então é um caso jurídico, ou juridicamente relevante, ou não é regulado pelo direito. Então pertence àquela esfera de livre manifestação de atividade humana, que é a esfera do juridicamente irrelevante. Não é possível admitir uma lacuna do direito. Até onde o direito chega com as suas normas, não existem lacunas, onde não chega ao espaço jurídico vazio. E, portanto, não, não lacuna do direito, mas atividade indiferente ao direito. O ponto fraco dessa teoria é que se funda num conceito muito discutível, como aquele de espaço jurídico vazio, ou de esfera juridicamente irrelevante. Na realidade, a liberdade não jurídica deveria ser mais bem definida como liberdade não protegida. Por liberdade protegida, entende-se aquela liberdade que é garantida, por meio de coerção jurídica, contra eventuais impedimentos por parte de terceiros. Trata-se daquela liberdade que é reconhecida, no mesmo momento em que é imposto aos terceiros, a obrigação jurídica, reforçada pela sanção, de não impedir seu exercício. Note bem que a esfera do permitido em uma pessoa está sempre ligada a uma esfera do obrigatório em uma outra pessoa. A esfera do permitido jurídico pode ser sempre considerada do ponto de vista da obrigação. Liberdade protegida, entende-se a liberdade garantida contra o impedimento alheio. Por liberdade não protegida, não deveria constituir a esfera juridicamente irrelevante do espaço jurídico vazio. Por essa liberdade, a não protegida, deveria entender-se uma liberdade não garantida contra o impedimento alheio. Isso significaria dizer que o uso da força por parte de um terceiro para impedir o exercício dessa liberdade seria lícito. Liberdade não protegida, significa a liceidade do uso da força privada. É claro que ao Estado, quando atribui uma liberdade, não interessa o que escolho, mas o que possa escolher. O que ele protege não é a minha escolha, mas o direito de escolher. O fato da liberdade não ser protegida não torna essa situação juridicamente irrelevante, pois no mesmo momento em que a liberdade de agir de um não é protegida, é protegida a liberdade do outro, exercer a força enquanto protegida, ela é juridicamente irrelevante. A norma geral exclusiva. Se não existisse um espaço jurídico vazio, significaria que existe somente espaço jurídico pleno. A segunda teoria, por sua vez, sustenta que não existem lacunas pela razão inversa, isto é, pelo fato de que o direito nunca falta. Uma norma que regulou um comportamento não só limita a regulamentação e, desse modo, as consequências jurídicas que decorrem dessa regulamentação, aquele comportamento, mas ao mesmo tempo exclui, exclui, dessa regulamentação todos os outros comportamentos. Uma norma que proíbe fumar exclui a proibição, ou seja, permite todos os outros comportamentos que não consistam em fumar. Todos os comportamentos não compreendidos na norma particular são regulados por uma norma geral exclusiva, quer dizer, pela regra que exclui, por isso é exclusiva, todos os comportamentos, por isso é geral, que não fazem parte daquele previsto pela norma particular. Cada norma particular que podemos chamar de inclusiva é acompanhada como se fosse sua própria sombra da norma geral exclusiva. Segundo essa teoria, nunca pode existir, para além das normas particulares, o espaço jurídico vazio, mas para além dessas normas, pode existir toda uma esfera de ações reguladas pelas normas gerais exclusivas. Para essa teoria, toda atividade humana é regulada por normas jurídicas, pois a que não incide nas normas particulares, incide nas normas gerais exclusivas. Mesmo essa teoria da norma geral exclusiva tem o seu ponto fraco. O que não diz é que, em um ordenamento jurídico, geralmente não existe apenas um conjunto de normas particulares inclusivas e uma norma geral exclusiva, que as acompanha, mas também um terceiro tipo de norma, que é inclusiva, como a primeira em geral, como a... Mas também um terceiro tipo de norma, que é inclusiva, como a primeira, e geral, como a segunda, e que podemos chamar de norma geral inclusiva. Chamamos norma geral inclusiva, uma norma como aquela expressa no ordenamento italiano, no artigo décimo segundo. O juiz deve recorrer a normas que regulam casos similares ou matérias análogas. Olha lá. Enquanto a norma geral exclusiva é aquela norma que regula todos os casos não compreendidos na norma particular, mas os regula de modo oposto, a característica da norma geral inclusiva é de regular os casos não compreendidos na norma particular, mas semelhantes a esses de modo idêntico. Diante de uma lacuna, se aplicarmos a norma geral exclusiva, o caso não regulado será resolvido de modo oposto ao regulado. Se aplicarmos a norma geral inclusiva, o caso não regulado será resolvido de modo idêntico ao regulado. As consequências da aplicação de uma norma geral ou de outra são bem diversas, são opostas. Mas o ordenamento em geral não nos diz nada sobre as condições com base nas quais dois casos possam ser considerados similares. A decisão sobre a semelhança dos casos cabe ao intérprete. Cabe ao intérprete a decisão se, em casos de lacuna, ele deve aplicar a norma geral exclusiva e, desse modo, excluir o caso não previsto na disciplina do caso previsto. No caso de lacuna, existem ao menos duas soluções jurídicas. A consideração do caso não regulado como diverso do regulado e a consequente aplicação da norma geral exclusiva. E a consideração do caso não regulado como similar ou regulado e a consequente aplicação da norma geral inclusiva. Se existem duas soluções, ambas possíveis. E a decisão entre as duas soluções cabe ao intérprete, existe uma lacuna. E ela consiste propriamente no fato de que o ordenamento não deixou claro qual das duas soluções seria o mais desejável. A lacuna se verifica não pela falta de uma norma expressa para a regulamentação de determinado caso, mas pela falta de um critério para a escolha da qual, das duas regras gerais, a exclusiva e a inclusiva devem ser aplicadas. No certo sentido, fomos além da teoria da norma geral exclusiva, pois admitimos que, no caso do comportamento expressamente não regulado, não só existe sempre uma solução jurídica, mas antes existem duas. As lacunas ideológicas Entende-se por lacuna também a ausência de uma solução, qualquer que seja, mas de uma solução satisfatória, ou, em outras palavras, a ausência de uma norma, mas a ausência de uma norma justa, daquela norma que gostaríamos que existisse, mas não existe. Como essas lacunas derivam, não dá consideração do ordenamento jurídico como ele é, mas do confronto entre o ordenamento jurídico como ele é e como deveria ser. Foram chamadas ideológicas para distingui-las daquelas que fossem eventualmente encontradas no ordenamento jurídico como é, e que podem ser chamadas de reais. O fato de existirem lacunas ideológicas em todo o sistema jurídico é tão óbvio que nem vale a pena insistir nisso. Nenhum ordenamento jurídico é perfeito. No que diz respeito ao direito positivo, é igualmente óbvio que as lacunas com que se deve preocupar, aquele que é chamado a aplicar o direito, não são lacunas ideológicas, mas as reais. Quando os juristas sustentam que o ordenamento jurídico é completo, não tem lacunas, referem-se às lacunas reais, não ideológicas. Vários tipos de lacunas. A lacuna própria é uma lacuna do sistema ou dentro do sistema. A lacuna imprópria deriva da comparação do sistema real com o sistema ideal. Em um sistema em que todo caso não regulado incide na norma geral exclusiva, só pode haver lacunas impróprias. O caso não regulado não é uma lacuna do sistema, pois só pode incidir na norma geral exclusiva. Mas quando é muito, é uma lacuna em relação a como o sistema deveria ser. A lacuna própria se dá apenas quando, ao lado da norma geral exclusiva, existe também a norma geral inclusiva. E o caso não regulado pode inserir-se tanto numa quanto na outra. O que as diferencia é o modo como podem ser eliminadas a lacuna imprópria somente por meio da emanação de novas normas. A lacuna própria, mediante... Aquela foi imprópria, essa vai ser própria, caso você não tenha entendido, tá? Mediante as leis vigentes. As lacunas impróprias só podem ser completadas pelo legislador. E as lacunas próprias podem ser completadas pela obra do intérprete. Mas quando dizemos que um sistema é incompleto, estamos nos referindo às lacunas próprias e não às impróprias. As lacunas se distinguem em subjetivas e objetivas. Subjetivas são aquelas que dependem de algum motivo imputável ao legislador. Objetivas são aquelas que dependem do desenvolvimento das relações sociais, das novas imersões, de todas aquelas causas que provocam o envelhecimento dos textos legislativos, e, portanto, são independentes da vontade do legislador. As lacunas subjetivas podem se distinguir em voluntárias e voluntárias. Só para deixar claro, voluntárias e involuntárias. Involuntárias são aquelas que dependem de alguma distração do legislador, que leva a crer regulado um caso que não o é, ou faz com que se negligencie um caso que talvez se considere pouco frequente. Voluntárias são aquelas que o próprio legislador deixa de propósito, porque a matéria é bastante complexa e não pode ser regulada com regras muito minuciosas. E é melhor confiá-la à interpretação, caso a caso, do juiz. Normas muito genéricas, que podem ser chamadas de diretivas, essas... Em algumas matérias, o legislador atribui normas muito genéricas, que podem ser chamadas de diretivas. A característica das diretivas é que traçam apenas as linhas gerais da ação a cumprir, mas deixam a determinação dos particulares, qual deve ser seguida ou aplicada. Muitas normas constitucionais são puras e simples diretivas. O legislador que as estabeleceu não ignorava que eram lacunosas. Segundo o significado ilustrado de lacunas, de lacuna, essas lacunas voluntárias não são verdadeiras lacunas. Outra distinção é aquela entre a lacuna preter-legend e a lacuna intra-legend. As primeiras ocorrem quando as regras expressas, por serem demasiado específicas, não compreendem todos os casos possíveis. As segundas têm lugar. Ao contrário, quando as normas são demasiado genéricas e a revelam no interior dos dispositivos dados, vazios ou buracos que caberá o intérprete preencher. As lacunas voluntárias são o intra-legend. Hetero-integração e auto-integração. Falta pouco já. Pouco, né? São seis páginas. Beleza. Se o ordenamento jurídico não é esteticamente considerado completo, não ser por meio da norma geral exclusiva, todavia, dinamicamente considerado é completável. Isso aqui é importante porque também é tratado no caderno ou na monitoria, tá? Para se completar, um ordenamento jurídico pode recorrer a dois métodos diferentes que podem denominar, conforme a terminologia, que podem denominar de hetero-integração e auto-integração. O primeiro método consiste na integração operada mediante o recurso a ordenamentos diversos ou o recurso a fontes diferentes da dominante. O segundo método consiste na integração realizada por meio do próprio ordenamento no âmbito da própria fonte dominante, sem recorrer a outros ordenamentos e com o mínimo recurso a fontes diversas da dominante. No que se refere ao recurso a outras fontes diferentes da dominante, consideramos os nossos ordenamentos cuja fonte predominante é a lei. A hetero-integração assume três formas. A primeira forma é o recurso ao costume, considerado como fonte subsidiária à lei. O método mais importante de hetero-integração. Mas eu não vou me enfiar nas outras duas, porque para mim pouco importam elas. A analogia. O método de auto-integração se vale sobretudo dos procedimentos, a analogia e os princípios gerais do direito. Entende-se por analogia, aquele procedimento pelo qual se atribui a um caso não regulado, a mesma disciplina de um caso regulado, de maneira similar. A analogia é certamente o mais típico e o mais importante dos procedimentos interpretativos de determinado sistema normativo. É aquele procedimento mediante o qual se manifesta a chamada tendência de todo o sistema jurídico expandir-se para além dos casos expressamente regulados. A fórmula do raciocínio, por analogia, pode ser expressa esquematicamente da seguinte maneira. M é P. S é semelhante a P. A M, perdão. S é P. Um silogismo. Da forma como está exposta, apresenta-se como um silogismo em que a proposição menor exprime uma relação de semelhança em vez de identidade. Disse que a semelhança não deve ser uma semelhança qualquer, mas uma semelhança relevante. Para que se possa extrair a conclusão, isto é, atribuição ao caso não regulado a partir das mesmas consequências jurídicas atribuídas ao caso regulado similar, requer que entre os dois casos não exista uma similitude qualquer, mas uma similitude relevante. É necessário remontar os dois casos a uma qualidade comum a ambos, que sejam simultaneamente a razão suficiente pela qual foram atribuídas ao caso regulado aquelas e não outras consequências. Para que o raciocínio por analogia seja lícito no direito, é necessário que os dois casos, aquele regulado e aquele não regulado, tenham em comum rátio-legis. Tenham em comum rátio-legis, tá? Mas o que é rátio-legis? Você pode se perguntar. E eu vou fazer aqui a pesquisa para ver se a gente acha alguma coisa. Com certeza vai achar. O que é rátio-legis? Rátio-legis. Por gentileza, diga. A razão de ser da lei. Espírito que inspira a lei e deve ser objeto de investigação dos intérpretes e comentadores que procuram, dicionário de latim, que procuram esclarecer o seu texto. Poxa, beleza, valeu. Obrigado mesmo. Interpretação extensiva é um caso de aplicação do raciocínio por analogia. Por analogia, iuris, analogia iuris, ou seja, aquela que vem para a parte do direito, entende-se o procedimento com que se extrai uma nova regra para um caso imprevisto, não a partir da regra, que se refere a um caso singular. Eita, pavo de bêbado. Quanto à interpretação extensiva, é opinião comum, embora às vezes contestada, que ela seja algo diverso da analogia propriamente dita. Mas qual a diferença entre analogia propriamente dita e interpretação extensiva? O único critério aceitável seja aquele que procura compreender a diferença em relação aos diversos efeitos, respectivamente, da extensão analógica e da interpretação extensiva. O efeito da primeira é a criação de uma norma nova jurídica. O efeito da segunda é a extensão de uma norma a casos não previstos por ela. É correto dizer que, com a interpretação extensiva, estendeu-se o conceito de mediador. Os princípios gerais do direito. O outro procedimento de autointegração é o recurso aos princípios gerais do direito. Já estamos acabando aqui, tá? Vou chegar a uns 30 minutos isso aqui. Os princípios gerais são apenas normas fundamentais ou formas generalíssimas do sistema. Os princípios gerais são normas como todas as outras. Ao lado dos princípios gerais expressos, existem os não expressos, aqueles que podem ser extraídos por abstração de normas específicas, ou ao menos não muito gerais. São os princípios, ou seja, normas generalíssimas, formuladas pelo intérprete, que busca compreender, comparando normas aparentemente diferentes entre si, aquilo que comumente se chama de espírito do sistema. A primeira condição para que se possa falar de lacuna, é o caso não seja regulado. O caso não é regulado quando não existe nenhuma norma expressa, nem específica, nem geral, nem generalíssima, que se refira a ele. Ou seja, quando além de ausência da norma específica, que se refira a ele, também o princípio geral, dentro do qual poderia-se inserir, não é expresso. Se o princípio geral fosse expresso, não haveria diferença entre julgar o caso com base nele, ou com base numa norma específica. E aqui acaba, graças a Deus, graças ao bom Deus, a leitura dos quatro capítulos de Domberto Bocco. Lembrando que isso foi um fichamento, e não a obra integral. Eu aconselho você que leia ela a maneira inteira, assim como eu fiz para poder fazer esse fichamento. Aconselho mesmo, porque esse livro é simples, dá para entender, e eu estou começando a gostar do bobo, cara. O bobo parece legal.